A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. O Parlamento Europeu ratificou terça-feira, 4 de outubro, o Acordo de Paris, decisão que dá por concluída a última fase do processo político da União Europeia nesta matéria. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon e a presidente da COP21, Ségolène Royal, estiveram presentes. Até à data, 62 partes, que correspondem a quase 52% das emissões globais, ratificaram o Acordo de Paris. A ratificação da União Europeia é crucial e garante que o limiar de emissões de 55%, necessário para o acordo entrar em vigor, é atingido. Com a aprovação do Parlamento Europeu, o Conselho pode adotar formalmente a decisão. Paralelamente, os Estados-membros da União Europeia vão ratificar o acordo, individualmente e em consonância com os processos parlamentares nacionais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.